Sabe, pessoal, eu tava jogando Murder Mystery até que eu encontrei uma família. Bom, são esses dois, é o pai e a filha. Eu achei esse aqui deles uma gracinha, sabe, de tubarãozinho. Tá muito bonitinho. Mas assim, eu acho que essa família tá precisando de uma mãe. Então hoje, ao invés de eu virar filha, como eu sempre faço, eu vou virar mãe. E eu tô muito ansiosa porque eu nunca fiz isso antes. Ok, já entrei no avatar dela ali, então vamos começar comprando as coisinhas que ela tá usando. Eu tô com um pouco de medo da reação deles, sabe, porque é inesperado. Você nunca tá esperando que alguém vai entrar no servidor, sabe, e vai simplesmente copiar o seu avatar. É uma coisa muito inesperada. Mas eu estou aqui pra isso. Beleza, então, eu vou começar, né, colocando o cabelinho preto ali, porque os dois estão usando o cabelo preto, então eu vou colocar também. Vamos colocar esse daqui, a franjinha, né, porque a gente franja é de lei. A franja deixa qualquer cabelo do Roblox, tipo assim, maravilhoso. Vamos ver como fica com esse cabelo. Ai, meu Deus, pera. Nossa, tá perfeito. Tá, agora eu vou colocar os acessórios. Gente, meu Deus, eu tô com muito medo da reação deles, mas eu acho que vai ficar muito legal. Tá. Meu Deus, que gracinha, eu adorei. Eu adorei, eu simplesmente adorei. Tá, eu vou colocar um brinco também. Vamos ver, vamos ver, vou colocar um brinco. Cara, tá muito lindo, de verdade. E esse foi o resultado da nossa skin. Eu não tenho nem palavras pra falar o quanto eu adorei isso. Tá muito lindo, gente. Falou sério. Agora, vamos esperar, né, eles morrerem ali, acabar a partida, pra gente ver qual vai ser a reação deles. Mas eu já adianto que, cara, eu adorei isso. Sério, tá muito lindo. Antes do vídeo continuar, eu gostaria de apresentar pra vocês a Blocks Boom. É um site 100% confiável, onde vende várias armas do Murder Mystery. Eu sempre compro todas as minhas armas por lá. Porém, agora, o site conta com uma novidade incrível. Vendendo não só armas no Murder Mystery, mas também vendendo pets no Adopt Me. Vendendo itens no Tower Defense, Pet Simulator e no Blocks Fruit. Primeiramente, você vai estar selecionando aquilo que você vai comprar. Depois disso, você vai colocar o código de desconto P. Assim, você vai receber 10% de desconto em todas as suas compras. Depois de comprar, você vai colocar o seu link do Roblox, confirmar que é você. E daí, você vai ser direcionado pro perfil do boot no Roblox. Depois disso, ele vai te enviar um pedido de troca. Você vai aceitar. E pronto, armas recebidas com sucesso. E caso você tenha alguma dúvida, o site também oferece suporte online. Beleza, acaba a partida, pessoal. E tem um irmão? Eu tô ficando louca. Meu Deus, tem um irmão. Gente, o pai sumiu. O pai desapareceu. A minha filha me viu aqui. Oi, filha. Gente, ela me notou. Ó, agora eu tenho dois filhos, cara. Não é um filho só. Ela falou, obrigada por comprar minhas roupas. Ah, era do grupo dela. Verdade. A minha filha falou que o pai dela saiu. Porque o filho apareceu. Aí ele ficou assustado. Mas, enfim. Aqui, ó, gente. Agora eu tenho um filho também. Eu tenho uma filha. Agora, sabe? Eu sou mãe. Gente, essa menina aqui falou que ela adorou o meu avatar. Mas, sério, tá muito lindinho. Eu amei esse avatar. Ele tá muito fofo. Gente, a minha filha, cara, ela tá aqui. Aí eu falei, oi, filha. Gente, sério, tá muito bonitinho. Olha que gracinha. Olha que gracinha. O pai desapareceu? Sim, mas assim, detalhe bobo. Ninguém precisa notar isso. Tá tudo certo. Cadê meus filhos? Cadê os meus filhos? Filhos, filhos. Oi, filho. Meu Deus. O meu filho é morto. Gente, meu filho... Meu Deus. O meu filho tá um pouco travado. Tadinho. Gente, o que aconteceu com o meu filho? Meu Deus. Filho. Filho, meu Deus. Oxi. Gente, a minha filha falou. É, socorro. Uma pessoa famosa comprou, tipo, minhas roupas. Ela é verificada. Gente, meu Deus. Cara, eu tô muito azarada. O que que é isso? Não é possível. Não. O que que é isso, Murder Mystery? Gente, o outro menino falou que adorou a minha skin. Tá todo mundo elogiando. Então, assim, tá realmente bonita. Gente, o meu filho falou. Mamãe. Cara, eu tô... Nossa, não. Eu tô me sentindo muito feliz. É... A minha filha tá simplesmente surtando. Porque eu comprei a roupa dela. Mas eu acho que ela ainda não descobriu. Porque eu tenho um canal no YouTube. Meu Deus. Moço. Meu... Filha. Filha, não. Filha. Gente, a boia foi parar na cabeça dela. A minha filha, ela ainda não descobriu que eu sou youtuber. Ainda não descobriram. Eu tô imaginando eles vendo esse vídeo. Gente, é muito difícil sentar nesse negócio. Aê, foi. Ai, que gracinha a família. Virei mãe. Galera, o meu filho me perguntou se eu posso ter outro filho menino. Se eu posso ter outro menino. Cara... Filho, você já tá pedindo demais. Cadê meu filho, gente? Ele tá me chamando. Cadê meu filho? Cadê o meu filho? Oxe, eu morri de novo. Cara, palhaçada é isso. Por que só eu morro nesse jogo? Não é possível um negócio desse. Gente, o meu filho pintou o cabelo? Gente, a outra descobriu que eu sou youtuber. A outra descobriu. Ela falou que ela lembra de me assistir no YouTube. Meu Deus. Ela perguntou se eu sou australiana. A minha filha tá simplesmente surtando. Ela falou que não acredita que eu tô combinando com ela. É, filha. Pra você ver, filha. Eu também não estava esperando ser mãe assim de repente, sabe? Mas foi e aconteceu. Aconteceu. Não tem muito o que fazer. Agora eu sou mãe, gente. Mãe de duas crianças. Cadê minha filha? Oi, filha. Filha, o que aconteceu? Filha. Por que você tá assim? Que bonitinha. Olha, gente. Oi, minha filha. Pera. Ai, não. Calma, socorro. Gente, não dá pra sentar. Não dá pra sentar. Por que ela consegue ou não? Ela consegue ou não? Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Eu não gostei disso. Vai, filha. Vamos brincar. Enquanto isso, o meu Deus tá lá fora. Cadê o seu irmão? Agora minha filha tá dançando. Eu perguntei onde tá o irmão dela. Ela disse que ela não sabe. Filha, lá fora tá muito perigoso, sabe? Vem, eu vou proteger você. Não, não. Corre, filha. Corre. Meu Deus, socorro. Nossa. O irmão morreu. Não. Gente, o irmão morreu. Meu Deus. Não, filho. Meu Deus. Meu Deus, pegou. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Gente, o que acabou de acontecer ali? Socorro. Eu sou o Inocente. E, pessoal, essa vida de curar as crianças tá muito complicada, sabe? Não é uma coisa fácil. Oi, filha. Oi, filha. Ai, agora que eu percebi que a gente tá usando as mesmas facas e armas. Que gracinha. Cadê o seu irmão? Ó o seu irmão aqui na cadeira. Meu Deus. Meu Deus. Gente, o meu filho é murder. O que eu tô criando? O que eu tô criando? Ele tá falando, mamãe. Filha. Filha, corre. Filha, filha, filha. Corre. Filha. Meu Deus. Filho, para com isso. Para com isso. Todo mundo aqui te ama. Filho, para com isso. Filho, para com isso. Meu Deus. Você matou a sua irmã. Você matou a sua irmã. Filho, você tá me ass... Gente, o meu filho... Meu próprio filho tá me assustando, cara. O meu próprio filho tá me assustando. Ele tá... Cara, ele matou a própria irmã dele. Gente, isso tá ficando cada vez mais assustador. Isso tá ficando muito assustador. Eu tô com medo do meu próprio filho. Ele falou para eu não me assustar, que é somente ele. Filho, é... Filho. Filho, o que você tá fazendo não é certo, filho. Meu Deus. Não foi essa educação que eu dei para as minhas crianças. Filho, desde quando você se tornou assim? As suas amizades. As suas amizades, certeza. Essas amizades da internet dele estão causando uma má influência nele. Filho, para com isso. Gente, o meu filho tá me assustando demais. Isso... Cara, o que que é isso? O meu filho tá me assustando. Eu não sei agitar a arma. Eu não sei agitar a arma. Para piorar a minha situação. Cara, não foi essa educação que eu te dei, filho. Por que você tá fazendo isso? Cara, acabou o tempo. Filho, o que você fez? O que você fez? Olha isso. Não foi essa educação que eu te dei, filho. Ele matou a própria irmã. Ok, eu sou inocente. Cara, eu não sei o que aconteceu com a minha família, sabe? Não foi essa educação que eu dei para o meu filho. Ele tá... Ele tá fora de si. Tá fora do controle. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Cadê as minhas crianças? Cadê os meus filhos? Gente, agora que eu percebi que eu não sei qual é o nome dos meus filhos, né? Eu tenho que dar o nome para eles. Eu tenho que dar o nome para eles. Vamos... Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não. Mas não é possível. Negócio desse. Eu sou xerife. Tá, vamos lá. Vamos tentar salvar os nossos filhos. Vamos... Vamos lá. Ai, meu Deus. Inclusive, cadê eles, galera? Vamos procura... Procur... Vamos procurá-los. Aqui. Oi, filha! Cadê, gente? Filha, vem cá. A mamãe tem que te contar uma coisa. É... É uma coisa... A minha filha é morder. A minha filha é morder. Ela disse que ela... Filha. Meu Deus! É... Então... Filha, e agora? E agora? Cara... Não, não. Eu não posso fazer isso com a minha filha. Eu não posso fazer isso com a minha filha. Todo mundo se reuniu. Filha, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com você. Ai, eu não acredito nisso. Tanta gente pra cá. Chega aí logo a minha filha. Filha, para com isso. Ela tirou a faca no chão. Filha, para. Você é uma boa criança. Eu te eduquei certo. Ela falou... Go, mami. Ok. Filha! Filha, não! Filha! Gente, os meus filhos estão ficando loucos. Os meus filhos estão ficando simplesmente malucos. É... Eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu... Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Filha! Filha, para com isso! Filha, não foi essa educação que a mamãe te deu. Para de correr atrás dos seus amiguinhos com uma faca. Para com isso! Gente, meu filho apertou o cabelo e eles estavam querendo jogar Brookhaven. Cara, Brookhaven faz anos que eu gosto desse jogo. Gente, o que tá acontecendo com os meus filhos? Os meus filhos não são normais. Eles definitivamente não são normais. Meu Deus! Os meus filhos são loucos! Tchau, 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 tchau!